Antigel Tudo tem sido tão bom, tão bom pra mim Antes de eu respirar, sobrasse a vida em mim Tudo tem sido tão bom, tão bom pra mim Impressionante e infinito, santo amor de Deus Que deixarás 99, só pra me encontrar Não posso comprar e nem merecer Mesmo assim se entregou Impressionante e infinito, santo amor de Deus Inimigo eu fui, mas seu amor lutou por mim Tudo tem sido tão bom, tão bom pra mim Não tinha valor, mas seu amor por mim Tudo tem sido tão bom, tão bom pra mim Impressionante e infinito, santo amor de Deus Que deixarás 99, só pra me encontrar Não posso comprar e nem merecer Mesmo assim se entregou Impressionante e infinito, santo amor de Deus Que deixarás 99, só pra me encontrar Não posso comprar e nem merecer Não posso comprar e nem merecer Mesmo assim se entregou Impressionante e infinito, santo amor de Deus Não posso comprar e nem merecer Não posso comprar e nem merecer Esses dias de desespero Incerteza e medo Em uma salvação eu venho Creio em ti Creio em ti Acredito em Jesus Cristo Acredito em Deus o Pai Acredito no Santo Espírito E que nos fica a nova trás Acredito na cruz de Cristo E na morte que venceu Acredito no Cristo reto E muito em breve volta Vem em ti Vem em ti Vão danciar Nessa levada a gente adora Esses dias de desespero Incerteza e medo Em uma salvação eu creio Creio em ti Creio em ti Acredito em Jesus Cristo Acredito em Deus o Pai Acredito no Santo Espírito E que nos fica a nova trás E que nos fica a nova trás Acredito na cruz de Cristo E na morte que venceu Acredito no ressurreto E muito em breve volta Acredito em Jesus Cristo Acredito em Deus o Pai Acredito no Santo Espírito E que nos fica a nova trás Acredito na cruz de Cristo E na morte que venceu Acredito no Santo Espírito Acredito em Deus o Pai E muito em breve volta Vem em ti Vem em ti Vem em ti Quero ver você Que ama a sua parceira Quero ver você Que ama Jesus Cristo Vou dar uma ideia Soltar a voz Quem ama Jesus Cristo Dá um grito e diz é nós Quero ver você Que ama a sua parceira Quero ver você Que ama Jesus Cristo Vou dar uma ideia Soltar a voz Quem ama Jesus Cristo Dá um grito e diz é nós Quem ama seu irmão Dá um grito e diz é nós Quem ama seu pastor Dá um grito e diz é nós Quem ama Jesus Cristo Dá um grito É nós Se torna irmão Perto de mim não adianta Querer te detonar E eu não vou deixar Perto de mim não adianta Falar mal de você E vou te defender Perto de mim não adianta Querer te detonar Não, 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 não vou deixar Não, 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 não vou deixar Perto de mim não adianta Quem ama Jesus Cristo Quem ama Jesus Cristo Dá um grito e diz é nós Quero ver você Que ama seu parceira Quero ver você Que ama Jesus Cristo Botar uma ideia Soltar a voz Quem ama Jesus Cristo Dá um grito e diz é nós Quem ama seu irmão Dá um grito e diz é nós Quem ama seu pastor Dá um grito e diz é nós Quem ama Jesus Cristo Dá um grito e diz é nós É nós, é nós, é nós, é nós, é nós, é nós É nós, é nós, é nós, é nós, é nós É nós, é nós, é nós, é nós, é nós, é nós É nós, é nós, é nós, é nós, é nós, é nós É nós que se joga colado no meio da praça do evangelismo É nós que não temos vergonha de se declarar Somos difíceis Parceira que diz que é parceira A dificuldade seria mal Se a gente tá junto na hora da dor O amigo se torna irmão Perto de mim não adianta Querer te detonar E eu não vou deixar Perto de mim não adianta Falar mal de você E vou te defender Perto de mim não adianta Querer te detonar E eu não vou deixar Perto de mim não adianta Falar mal de você E vou te defender Quero ver bem Quero ver você Quem ama seu parceiro Quero ver você Quem ama Jesus Cristo Da onde te dizer nós E vou dar uma ideia E vou dar uma ideia Soltar a voz Soltar a voz Quem ama Jesus Cristo Da onde te dizer nós Quem ama seu irmão Da onde te dizer nós Quem ama seu pastor Da onde te dizer nós Quem ama seu irmão É o irmão É nós, é nós, é nós, é nós, é nós É nós, é nós, é nós, é nós, é nós É nós, é nós, é nós, é nós, é nós E pode me chamar que eu tô lá Professor notícia A fim do Instagram vai me encontrar E com sabedoria pra usar O crédito pode tudo Que convence em vigiar E pode me chamar que eu tô lá Professor notícia A fim do Instagram vai me encontrar E com sabedoria pra usar O crédito pode tudo Que convence em vigiar Mas se for pra fora Do nosso irmão E não chame não E não chame não Mas se for pra falar Do Salvador E me chamar que eu vou E me chamar que eu vou Mas se for pra falar Do nosso irmão E não chame não E não chame não Mas se for pra falar Do Salvador E me chamar que eu vou E me chamar que eu vou Vou dançar Nessa levada A gente já tá Pode me chamar que eu tô lá Professor notícia A fim do Instagram vai me encontrar E com sabedoria pra usar O crédito pode tudo Que convence em vigiar Pode me chamar que eu tô lá Pode me chamar que eu tô lá Não oficione a desafio E essa gravada E com sabedoria pra usar O crédito pode tudo Que convence em vigiar Mas se for pra fora Do nosso irmão E não chame não E não chame não Mas se for pra falar Do Salvador E me chamar que eu vou E me chamar que eu vou Mas se for pra falar Do nosso irmão E não chame não E não chame não Mas se for pra falar Do Salvador E me chamar que eu vou E me chamar que eu vou Mas se for pra falar do nosso irmão E não chame não, e não chame não Mas se for pra falar, salve a dor E me chama que eu vou, e me chama que eu vou Tu és tudo o que mais quero O meu foco é o que tu és Em teus braços é o meu lugar Estou aqui, estou aqui Vai, eu amo tua presença Teu sorriso é vida em mim E eu seguro em suas mãos Confio em ti, confio em ti E quero ir mais fundo E leva-me mais perto Aonde eu te encontro E num lugar secreto E aos teus pés me enredo Pois a tua glória E a cunha do pé Monencial Ai, eu amo tua presença Teu sorriso é vida em mim E eu seguro em suas mãos Confio em ti, confio em ti E quero ir mais fundo E leva-me mais perto Aonde eu te encontro E num lugar secreto E a seus pés me relo Pois é tua glória E quero ver Assunção, produção E tudo que eu mais quero é te ver Vem, vamos, conta glória e poder Que tua majestade é real E tua voz é coro em meu ser E tudo que eu mais quero é te ver Vem, vamos, conta glória e poder E tua majestade é real E tua voz é coro em meu ser Quero ir mais fundo E leva-me mais perto Aonde eu te encontro E num lugar secreto E aos teus pés me relo E após a tua glória E teus pés me relo E eu te encontro E eu te encontro A luz do meu viver, Senhor Passa a entrar, eu me abrigo pra te amar Nem precisa perguntar, te amo Há um clima e todo diferente E que aquece e veste o coração da gente É como um sonho, é como um sonho Eu me dou por inteiro, teu é o meu coração E ao teu lado, eu sempre sigo Já não há mais talvez, possa querer pra te ver outra vez Eu fiz sabendo que vivi em você A luz do meu viver, Senhor Passa a entrar, eu me abrigo pra te amar Nem precisa perguntar, te amo Há um clima e todo diferente E que aquece e veste o coração da gente É como um sonho, é como um sonho Eu me dou por inteiro, teu é o meu coração E ao teu lado, eu sempre sigo Já não há mais talvez, possa querer pra te ver outra vez É como um sonho, é como um sonho Eu me dou por inteiro, teu é o meu coração E ao teu lado, eu sempre sigo Já não há mais talvez, possa querer pra te ver outra vez Co-per-car Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ele te ouve e te diz E na medida da tua fé ele responde Vem cá, fica aqui Maravilhoso é ter Jesus pertinho Sobre seus sonhos, Deus já falou Entra em surdo e deixa comigo E vem cá, fica aqui Maravilhoso é ter Jesus pertinho Sobre seus sonhos, Deus já falou Entra em surdo e deixa comigo Maravilhoso é ter Jesus pertinho Maravilhoso é ter Jesus pertinho Na terra como és E nos céus E deixa os céus descer Maravilhoso é ter Jesus pertinho E nos céus descer Pai nosso é ter Jesus pertinho Pai nosso é ter Jesus pertinho Teu reino Teu reino Teu reino Pai nosso é ter Jesus pertinho Maravilhoso é ter Jesus pertinho Maravilhoso é ter Jesus pertinho E nos céus Maravilhoso é ter Jesus pertinho E desde os céus Maravilhoso é ter Jesus pertinho E nos céus Teu é o poder e tua é glória pra sempre, amém E na terra como és E nos céus e deixa os céus descer Na terra como és E nos céus e deixa os céus descer Na terra como és Oh 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 E eu não abro mal nesse amor, é tão bom amar e ser amado Vamos plantar amor todo dia, pro amor ser multiplicado E eu não abro mal nesse amor, é tão bom amar e ser amado Vamos plantar amor todo dia, pro amor ser multiplicado Você vai colher essa espera, que lá do lado a recompensa vai chegar É mandamento de Deus pra quem quer ir pros céus, amar, amar e ser fiel Você vai colher essa espera, que lá do lado a recompensa vai chegar É mandamento de Deus pra quem quer ir pros céus, amar, amar e ser fiel Oh, 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 mas é bom, só Jesus quem faz dar Oh, 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 é tão bom, cerca aí, fama, adorar Oh, 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 mas é bom, só Jesus quem pode dar Oh, 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 é tão bom, cerca aí, fama, adorar Oh, 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 faz de amor, só Jesus quem pode dar Oh, 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 é tão bom, cerca aí, fama, adorar Oh, 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 faz de amor, só Jesus quem pode dar Oh, 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 é tão bom, cerca aí, fama, adorar Oh, 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 oh Vai chegar, é mandamento de Deus Pra quem quer ir pros céus Amar, amar e ser fiel Você vai correr, é só esperar Que logo logo tua recompensa vai chegar É mandamento de Deus Pra quem quer ir pros céus Amar, amar e ser fiel Mas é bom, só Jesus quem pode dar É tão bom te cair pra amar, adorar Mas é bom, só Jesus quem pode dar É tão bom te cair pra amar, adorar Monocel, nessa gravada a gente adora! Seu Antônimo, me ajuda aqui Dá uma diferença de saque pra aquilo ali Seu Antônimo, me ajuda aqui Dá uma diferença de saque pra aquilo ali Seu Antônimo, me ajuda aqui Dá uma diferença de saque pra aquilo ali Seu Antônimo, me ajuda aqui Dá uma diferença de saque pra aquilo ali Algo baixo, igual Goliás, igual Davi Aperto, fechado, igual a uma vermelha que se abriu Fogo muito, igual a multiplicação dos pais Bravo, macio, igual a Daniela, Roma dos leões Seu autônimo, me ajuda aqui Qual a diferença disso aqui, praquilo ali Oh, 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 oh Alto, baixo, igual a Rolias, igual a Davi Aberto, fechado, igual ao mal vermelho que se abriu E pouco, e muito, igual a modificação dos pães Travo, consumo igual a Daniela Rova dos Leões O seu Antônimo quer ajudar aqui show a diferença, disse aqui pra aquilo ali Seu Antônimo quer ajudar aqui Qual a diferença, em isso aqui e naquilo ali E você diz que está sozinho E mais Deus diz, eu soco contigo E você diz que não tem jeito Mas Deus te diz que tudo é possível Vamos, meu senhor! Você diz, eu não posso E você diz, eu não aguento E diz, meus sonhos são perdidos O que passou não volta mais Mas se eu se está dizendo Eu ainda realizo os sonhos Volte a sonhar E volte a sonhar E volte a sonhar E Deus ainda realiza sonhos Você diz que está sozinho Mas Deus diz, eu soco contigo E você diz que não tem jeito Mas Deus te diz que tudo é possível Alessandra Assunção Você diz, eu não posso E você diz, eu não aguento E diz, meus sonhos são perdidos O que passou não volta mais Mas se eu se está dizendo Eu ainda realizo os sonhos Volte a sonhar E Deus ainda realiza sonhos E Deus ainda realiza sonhos Volte a sonhar E volte a sonhar E volte a sonhar E volte a sonhar E Deus ainda realiza sonhos Eis-me aqui tantas saquezas Diante da tua grandeza O que se vê O coração não sente O corpo responde E a minha alma não mente Solta agora esse meu coração Veja, Senhor, se não tenho razão Mas eu não quero ser tão racional Espírito Santo pode ser chegado Fazer morada E fazer morada Espírito Santo E mora em mim O meu coração é o teu lugar Faça morada E eu te convida E eu te convida O amor nunca mais Se afasta de mim Eis-me aqui tantas saquezas Diante da tua grandeza O que se vê O coração não sente O corpo responde A minha alma não mente Solta agora esse meu coração Veja, Senhor, se não tenho razão Mas eu não quero ser tão racional Espírito Santo pode ser chegado Fazer morada Fazer morada Espírito Santo E mora em mim E o meu coração é o teu lugar Faça morada E eu te convida O amor nunca mais Se afasta de mim Faça morada em mim Faça morada em mim Faça morada em mim E o meu coração é o teu lugar E o meu coração é o teu lugar Faça morada em mim E eu te convida Tá louca, mas se afasta de mim Bom, Luciano, nessa levada a gente agora E vai que eu quero te amar Tocar o teu coração E me derramar aos teus pés Mais perto eu quero estar, Senhor E te adorar com tudo que sou E te render, glória, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia e aleluia Quando a louca se vier, me der bar Firmado em ti, estarei Pois tu és meu refúgio, ó Deus E não importa onde eu estiver No monte ou no vale Adorarei a ti Eu canto, glória, aleluia 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 Maldar-se-a Nessa levada a gente agora Senhor, eu preciso do teu olhar Ouvir as batidas do teu coração Me esconder nos teus braços Oh, Pai Toda minha alma deseja a ti Junto com os anjos E descartarei tu és santo exaltado Aleluia 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 Aqueta a minha alma E faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto E só assim eu não me sinto só Aqueta a minha alma E faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto E só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais Pra admitir Eu sei que depender é como viver Perigosamente mais E eu preciso acreditar e confiar No que você pediu Aqueta a minha alma E faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto E só assim eu não me sinto só E só assim eu não me sinto só Se eu cair A tua mão me levantará Se eu chorar E toda lágrima Você me enxugará E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar E se eu chorar E toda lágrima E toda lágrima Você me enxugará Então vem Aqueta a minha alma E faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto E só assim eu não me sinto só E só assim eu não me sinto só Mano se eu não me sinto só E essa levada a gente já vai Universo Verde Estúdio E com o Percão E só assim eu não me sinto só 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 Obrigado.